O ex-presidente Lula, ele está mostrando realmente o que ele pensa. Ele quer criar uma legislação para controlar a mídia, a imprensa. Isso aí ele nunca escondeu, ele está voltando a esse tema. Agora, eu acho que está havendo um movimento, sobretudo da oposição, contra as forças armadas. Um preconceito muito grande, acusações levianas e eu acho que isso pode provocar uma campanha muito acirrada, que ninguém sabe as consequências que nós vamos ter. A gente sabe que a oposição hoje tem um preconceito contra os militares.